Pro Bragantino, Vitinho na bola 24 da primeira etapa, cruzamento Vem na marca do Pértil, o toque Tá lá dentro GOOOOOOOL No Bragantino Aos 24 minutos da Primeira etapa, abre o marcador A equipe de Bragança No cruzamento que vem o da esquerda Na cobrança de escanteio Subiu lá no terceiro andar O Gustavo 25 Abrindo o marcador pra equipe de Bragança Paulista Tirando o zero do marcador Agora a Bragantino 1, Joinville 0 Vem mais Bragantino Domina a bola o Vitinho, abriu pelo setor da esquerda Jogando lá pela ponta Agora a bola aberta com o Marquinhos, vem próximo A linha lateral do gramado, ele carrega a bola, já ficou sentindo Buiu aqui atrás, jogo seguiu, vem Vitinho Cruzamento pro meio, dá o desvio Tá lá dentro GOOOOOOOL Do Bragantino Pra festa do torcedor, gol de Adriano Paulista Primeiro toque dele na bola Cruzamento da esquerda Se antecipou, André Balmer Diziu, mandou pro gol Amplia o Bragantino aos 23 Segundo tempo, Bragantino 2 Joinville 0 Essa aí você viu, Gabriel? Essa eu vi é um lance de um gol dividido, né? Entre o Vitinho e o Adriano Paulista Eles que vão se abraçar agora Era porque o Vitinho Feita uma jogada improvável Pelo lado esquerdo do ataque do Bragantino Passou pelo Jonas Mas ele só sugiro Everyone Eu vou, Barrantino E o